Muito boa tarde, queridos alunos do sétimo ano. Aqui é o professor Lázaro. Sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula da sequência didática número 5 da semana 13. Dando continuidade ao estudo do conjunto dos números racionais, vamos realizar atividades muito importantes para a fixação de conteúdo nesta aula que será eminentemente prática. Esses exercícios que trabalharemos encontram-se nas páginas de 25 a 30 do nosso caderno de exercícios. Portanto, não precisam copiar nada. É importante acompanhar as resoluções com atenção e depois refaçam esses exercícios para a fixação do aprendizado. Participem, compartilhem suas dúvidas e interajam com o professor no chat. No mais, boa aula a todos e vamos ao nosso assunto de hoje. Iniciando os nossos exercícios de fixação, vamos ao exercício número 1 do caderno de atividades na página 25, Cujo enunciado é o seguinte, em uma loja foram vendidos em uma semana 3 quartos das unidades de um modelo de refrigerador que havia no estoque. Veja algumas das especificações desse produto. Temos aqui altura, largura, profundidade, etc. Vamos ao que é pedido pelo proponente da questão. Agora, responda as questões. Letra A. Que números inteiros podemos observar aqui na tabela ao lado? Então, olhando esta relação de especificações, quais são os números inteiros? Então, observados, os inteiros são 293, 95, menos 20 e menos 15. Pergunto, esses números são racionais? Sim, né turma, por quê? Números inteiros são todos eles racionais, porque o conjunto Z é um subconjunto do conjunto dos racionais Q. E, letra B, quais são os números não inteiros, agora, os não inteiros representados na tabela? Respondendo, 1,79 ou 179 centésimos, 60 centésimos ou 6 décimos e 76 centésimos. Esses são os números não inteiros. E, quais dos números representados na tabela são racionais? Todos os números representados nessa tabela são racionais, como já estudamos. Exercício número 2. Marque com um X as afirmações verdadeiras. Letra A. Todo número natural é racional? Na semana anterior, nós vimos todos os subconjuntos dos números racionais. Letra B. Todo número inteiro é racional? Letra C. Todo número inteiro é racional positivo ou negativo? Letra D. Todo número racional não nulo apresenta inverso. Vamos à solução. Letra A. Verdade, né, turma? Porque o conjunto dos números naturais é um subconjunto dos números racionais. Letra B. Letra B. Verdade, né, turma? Pelo mesmo motivo, conjunto dos inteiros é um subconjunto dos racionais. Letra C. Todo número inteiro é racional positivo ou negativo? Atenção! Não, né, turma? Porque o zero, por exemplo, é um número inteiro. Ele é racional, no entanto, ele não é positivo nem negativo. Então, esta questão, por esse motivo, é falsa. Letra D. Todo número racional não nulo apresenta inverso, né, pessoal? Ah, professor, mas o número 1, qual é o inverso dele? Nós aprendemos o seguinte. Por exemplo, o número 2, o seu inverso é 1 meio, o 3, 1 terço. Ou seja, basta colocarmos o 1 no numerador e o número considerado no denominador. Então, o inverso de menos 5 é menos 1 quinto ou menos 1 sobre 5. E o de 1, professor? 1 sobre 1 é o próprio 1. Então, esta afirmativa D é verdadeira. Exercício número 3. Também marque com um X as afirmações verdadeiras. Letra A. Menos oito décimo. É um número racional, pessoal? Sim, né? Já vimos. É um número decimal ou fracionário ou inteiro ou natural. Qualquer um desses é um número racional. Então, aqui é verdade. Letra B. Menos 16 é um número natural? Não, né, turma? Por quê? Porque o conjunto dos naturais não possui números negativos. Menos 16 é um número inteiro. E também, logicamente, por sua vez, é um número racional. Dois sétimos é um número inteiro? Não, né, pessoal? É uma fração irredutível. Portanto, não é um inteiro. Letra D. Menos 3 onzeavos. É um número racional? Verdade, né, turma? E o zero é racional? Sim, né, pessoal? Já vimos isso. O zero, ele é natural, é inteiro e também é racional. Basta dizermos que ele é natural para que seja racional. E letra F. Menos um quarto é um número inteiro? Não, né, turma? Porque é uma fração irredutível. E mais oito centésimos é um número racional? Sim, né, pessoal? Números decimais são números racionais. E menos oito décimos é um número natural? Não, né, turma? Então, exercício 3 resolvido. Exercício número 4. Escreva os números racionais na forma decimal. Letra A, menos três oitavos. Vamos nos lembrar de como transformamos uma fração irredutível em um número decimal. E a forma mais simples é dividirmos o numerador pelo denominador. Então, vamos dividir aqui 3 por 8. Vamos revisar esta divisão decimal com vocês. Os demais nós vamos indicar como chegar ao resultado. O sinal não precisamos colocar na divisão. Então, basta dividirmos 3 por 8. 3 dividido por 8. Como 3 é menor do que 8, para seguirmos essa divisão, sabemos que ela não será inteira. Logo, será uma divisão decimal. E para isso, o que nós fazemos? Acrescentamos um zero no dividendo e zero vírgula no quociente. Agora sim, pessoal, é possível. 30 por 8, quantas vezes o 8 cabe em 30? 3 vezes 8, 24. Para 30, 6. Para seguirmos a divisão decimal, acrescentamos um zero aqui no resto. 6, 60. Quantas vezes o 8 cabe em 60? 7, né turma? 7 vezes 8, 56. Para 60, 4. Para continuarmos a divisão, 40 por 8 vai ser uma divisão exata. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. Então, temos aqui uma decimal exata, pois não sobrou resto. 0,375. Agora, para colocarmos a resposta, temos menos, não podemos nos esquecer do sinal agora, 375 milésimos. Esta é a leitura formal. Letra B, 30 cinquenta avos, ou simplificando o zero, cancelando o zero do numerador com o do denominador, temos 3 quintos. Fazendo procedimento idêntico, vamos dividir 3 por 5, encontrando 0,6 ou 6 décimos. E agora, a letra C, nós temos uma fração decimal. Vamos nos lembrar de como transformamos uma fração decimal em um número decimal? Nós tomamos o numerador da fração e escrevemos como se inteiro fosse 19. E, na parte decimal, vamos colocar tantas casas decimais, quantos forem os zeros do denominador. Então, nós vamos ter 19 com duas casas decimais. E o resultado é 0,19 ou 0,19 centésimos. E, por último, menos 7 quintos, dividindo 7 por 5, nós temos 1,4, não nos esquecendo do sinal, menos 1 inteiro e 4 décimos. Nós temos, nesta questão número 4, as letras E até H, que ficarão de tarefa para vocês fazerem em casa. Tranquilo, pessoal? Passemos, então, à questão seguinte. Exercício número 5, escreva os números racionais na forma de fração. Bom, na questão anterior, nós tivemos a transformação de uma fração decimal em um número decimal. Aqui é o processo inverso. Como numerador desta fração, vamos colocar aqui, como se inteiro fosse, 48. E, como denominador, nós teremos tantos zeros, quantos forem os algarismos das casas decimais. Quantos algarismos temos aqui? 1. Então, teremos quantos zeros no denominador? 1, 0. Então, fica 48 décimos, simplificando, para deixarmos na forma irredutível, 24 quintos. Aqui, uma fração imprópria. Se fosse pedido, poderíamos transformá-la em um número misto. Bem tranquilo também. Letra B, menos 1 inteiro e 2 décimos. Vamos escrever 12 décimos, não nos esquecendo do sinal. Então, menos 12 sobre 10, porque 10, temos uma casa decimal. Logo, teremos no denominador 1, 0. Vamos deixar dessa forma? Não, né, turma? Vamos colocar na forma irredutível. 6 quintos, dividindo ambos os termos por 2. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Passando ao exercício 6, responda às questões a seguir. Quantos números naturais existem entre 6 e 11? Bom, aqui podemos fazer de duas maneiras. Primeiro, como temos poucos algarismos aqui, entre um extremo e outro, poucos números, Então, podemos utilizar a notação dos conjuntos. Colocamos o extremo inferior, que é 6 e o superior, que é 11. Então, 7, 8, 9, 10. Quantos naturais? 4. Ah, professor, e se fosse muito grande, como faríamos? Simples, nós vamos subtrair o menor número do maior, isso considerando os extremos, 11 menos 6, e vamos subtrair o número. Mas por que, professor? Quando subtraímos 6 de 11, o 6 deixa de ser incluído. Então, eliminamos o 6 e subtraímos 1 para eliminarmos o 11. 11 menos 6 é igual a 5, menos 1 é igual a 4. 1, 2, 3, 4. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Isso, números naturais. E agora, a letra B, pessoal. Quantos números racionais existem entre 1 e 3? Vimos nas aulas do professor Murilo e em uma nossa também, que entre um racional e outro subsequente, nós temos infinitos números. Então, para a letra B, entre 1 e 3, existem infinitos números racionais. Agora, a questão aqui, importante. O número racional, 13 quintos, está situado entre quais números naturais? Turma, como que fazemos para encontrar esse resultado? Simples, vamos dividir 13 por 5. Tomamos o resultado para vermos, na reta dos racionais, entre quais números inteiros ou naturais esse número se encontra. Vamos lá? 3 dividido por 5 é igual a 2,6, ou 2 inteiros e 6 décimos. A parte inteira 2 é menor do que 2,6, que, por sua vez, é menor do que 3. Logo, o número racional 13 quintos está situado entre os números 2 e 3. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Próximo exercício, letra D, 11 meios. Mesmo procedimento aqui da letra C, 5,5. 5 é menor do que 5,5, por sua vez, menor do que 6. Logo, 11 meios está situado entre os inteiros 5 e 6. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Vamos em frente. Exercício 7, bastante tranquilo. Escreva, na forma de fração irredutível, os números racionais a seguir. Então, aqui basta simplificarmos, né, pessoal? 35 por 15. Poderíamos ir dividindo um a um, encontrando os divisores, ou dividirmos pelo MDC, ou máximo divisor comum dos dois números. Neste caso, 35 quinziavos, dividido por 5 o numerador e por 5 o denominador. 35 por 5, 7. 15 por 5, 3. Letra A, 7 terços. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Basta simplificarmos. Letra B, pessoal. 80, 16 avos. 80 dividido por 16. Como 16 é um divisor de 80? Ah, professor, mas eu não sei disso. Então, basta ir dividindo por 2, 2 a 2, sem problema. 80 por 2, 40. 16 por 2, 8. E assim por diante. Simplificação normal, pessoal. Como aprendemos lá no sexto e quinto anos. Dividindo pelo MDC, 80 dividido por 16 é 5. E 16 por 16 é 1. 5 sobre 1, 5 inteiros. E por último, letra C, 25 vinteavos. Podemos simplificar por 5. Vamos encontrar 5 quartos. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Próximo exercício, número 8. Escreva os números racionais na forma de fração irredutível, semelhante ao que fizemos anteriormente. 7 décimos. Vamos escrever simplesmente a fração 0,7 é igual a 7 décimos. Colocamos o numerador, tanto os zeros, quantas forem as casas decimais. 7 décimos. Letra B, menos 1 inteiro e 3 décimos, então, menos 13 décimos. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Próximo exercício, questão número 9. Bastante tranquilo. Pede para identificarmos a abcissa de cada um desses pontos na reta dos números racionais. Então, aqui é tranquilo. Para fazermos essa leitura correta, vamos ver em quantas partes a unidade foi dividida de 0 a 1. Então, 1, 2, 3, 4. Ora, 4 partes, então, cada fração dessa aqui corresponde a 1 quarto, ou 0,25. Então, por exemplo, daqui até aqui, 2,25, mais 0,25, 2,5. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Vamos, então, passar à resolução. Letra A. Que número corresponde ao ponto A? Ponto A, 0,25 ou 0,25 centésimos, né? E ao ponto B, meio, 0,75. Resposta, 0,25 centésimos. Letra A e B, 0,75 centésimos. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Os demais, agora, bem fáceis. Letra B. Que ponto corresponde ao número menos 5 meios? Menos 5 meios, dividindo, metade de 5 é 2,5. Negativo, né? E o número 1,5? 1 inteiro e meio, positivo, né? Vamos ver a resposta. Ponto D. Menos 5 meios. Por quê, professor? Podemos contar o seguinte. Do zero para a esquerda, eu tenho quantos meios? 1, 2, 3, 4, 5 meios. Tranquilo, né, pessoal? Menos 5 meios. Faça a leitura. E aqui à direita, 1 inteiro e meio, ponto C. Tranquilo? Tranquilo, né? Letra C. Que número corresponde ao ponto E? Ponto E. Ponto E. Menos 1 inteiro, 25,5 e 75 centésimos. Ponto F. Cadê o ponto F aqui? Menos 1 inteiro e 25 centésimos. Tranquilo, pessoal? Letra D. Que pontos estão destacados entre os números inteiros? Menos 2 e menos 1. E e F, né, pessoal? Tranquilo, né? Pontos E e F. Passemos em frente. Exercício 11. Marque com um X as afirmações verdadeiras. O quociente de menos 2 dividido por mais 5 pode ser representado pelo número racional menos 2 quintos. Verdade, né, pessoal? Menos 2 sobre 5. Tranquilo? Então, letra A, verdadeira. Letra B. O inverso de menos 3 quintos é 3 quintos? É mais 3 quintos? Não, né, pessoal? Aqui, 3 quintos é o oposto de menos 3 quintos. O inverso seria menos 5 terços, correto? Então, AB é falsa. Letra C. O oposto do número 7 décimos é menos 7 décimos? Sim, né, pessoal? Verdadeiro. E letra D. Módulo de menos 5 quartos. Sabemos de maneira bem simples que para encontrarmos o módulo basta escrevermos o número sem o sinal. Então, módulo de menos 5 quartos é 5 quartos. Tranquilo, né, pessoal? Vamos em frente. Exercício número 12. Utilizando o sinal de menor, escreva em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, os seguintes números racionais. 4 quintos, menos 2, 1, 8 quartos e menos 3 oitavos. Ora, do que já estudamos sobre números negativos, sabemos que qualquer negativo é menor do que zero ou do que qualquer número positivo. Ora, e quem desses dois negativos está mais à esquerda na reta? Então, começamos por menos 2, é menor do que o próximo negativo, menos 3 oitavos. Depois vem quem? 4 quintos. Por que, professor? 4 quintos é menor do que 1, uma fração ordinária, menor do que 4 quintos menos 3 oitavos, que, por sua vez, é menor do que 1, e este menor do que 8 quartos. Por que, quem é 8 quartos é o 2? Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Exercício 14. Qual é o maior número racional em cada caso? Então, temos aqui, para compararmos, vou trazer aqui para vocês a reta dos números racionais, para facilitar a posição em que cada um desses números se encontra. Com a prática, a gente pode dispensar essa reta, mas vamos, aqui neste exercício, trazê-la a vocês. Menos 4 inteiros e 7 décimos e menos 3,8, quem está mais esquerda ou menos 4? Então, menos 4,7 é menor do que menos 3,8. Logo, resposta, menos 3 inteiros e 8 décimos é maior do que menos 4 inteiros e 7 décimos. Letra B, 3 quartos ou 2 terços? Aqui é bem tranquilo. Duas frações, 12 por 4 dá 3 vezes 3,9. 12 por 3, 4 vezes 2, 8. 9 dozeavos maior do que 8 dozeavos, logo, 3 quartos maior do que 2 terços. Tranquilo, né, pessoal? Próximo, menos 2 décimos ou 5 centésimos. Esse não precisa nem raciocinar. O número negativo é sempre menor do que um positivo. Então, menos 2 décimos, menor do que 5 centésimos, ou seja, 5 centésimos é o número maior. Tranquilo, né, pessoal? Exercício número 15. Efetue as adições e as subtrações. Bom, esse exercício é bastante tranquilo, são expressões numéricas simples. Agora, atenção. Na AP2, verifiquei que muitos de vocês estão com uma dificuldade tremenda para eliminar parênteses. A primeira providência que temos que fazer aqui é eliminar os parênteses. Aqui fica menos 4, 7, mais vezes menos, para eliminar esse parênteses aqui, mais vezes menos, menos. Então, fica menos 4 sétimos, menos 2 sextos. Como são denominadores diferentes, calculamos o MMC e reduzimos ao mesmo denominador. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? 7 vezes 6, 42. Por 7, 6. Vezes 4, 24. Não esquecendo o sinal. Menos 24, 42 avos. E aqui, menos 2 sextos, 42 por 6, dá 7, vezes 2, 14. Menos 24, agora, adicionamos sinais iguais, adicionamos os módulos, conservamos o sinal. 24 mais 14, 38, sinal de menos. Menos 38, denominadores idênticos, conservamos apenas. Menos 38, 42 avos, simplificando por 2, menos 19, 21 avos. Letra B, aqui muito tranquilo, né, pessoal? Porque o mesmo denominador, basta eliminarmos os parênteses. 2 terços, menos vezes mais, menos. 2 terços, menos 1 terço. 1 terço, né, pessoal? Tranquilo, né? 2 terços, menos 1 terço, 1 terço. Simples, assim. 16, adição de decimais. Vamos eliminar os parênteses, como temos sinal de mais aqui. Conserva o que está entre parênteses a seguir. Então, ficamos com 3,4 ou 34 décimos, mais 6 inteiros e 14 centésimos. Então, fazendo aqui a adição, lembrando vírgula de baixo de vírgula, completa com 0, mais 4, 4, 4, mais 1, 5, 3, mais 6, 9. 9, 54, ou 9 inteiros e 54 centésimos. Tranquilo, né, pessoal? Tranquilo? Resposta, então, 9 inteiros e 54 centésimos. Letra B, eliminando os parênteses, temos menos 1,85, mais vezes menos, menos, menos 5,17. Vírgula de baixo de vírgula. Sinais iguais, somamos, 5,7, 12, vai 1, e 8, 9, 1, 10, vai 1, 2, 5, 7. Na resposta, não podemos nos esquecer do sinal. Menos 1,85, menos 5,17, igual a menos 7,02. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Muito bem, pessoal, com a resolução deste último exercício, encerramos nossa aula de hoje. Na próxima aula, a professora Solange e o professor Murilo realizarão exercícios extras, uma aula de fundamental importância, como esta foi, porque a nossa AP3 é na próxima semana, e este é o conteúdo da nossa AP. Espero que vocês tenham entendido a apresentação de hoje. Caso algum ponto não tenha ficado claro, retornem o vídeo até este ponto, assistam, e caso permaneça alguma dúvida, postem-na em nosso fórum no AVA. No mais, muito obrigado a todos e até a nossa próxima aula. Referência Para a gravação da presente vídeo-aula, que não tem fins lucrativos, foi utilizado o material bibliográfico do livro aqui referenciado, adotado pelo Colégio Militar de Brasília no corrente ano letivo e adquirido pelos alunos da referida instituição de ensino. Para a gravação da presente vídeo-aula, que não tem fins lucrativos,